Núciação de obra nova, direito de vizinhança. Você sabe que tipo de processo é esse? Em primeiro lugar, esse é um processo dos mais comuns, junto com o de avaliação de imóveis para cair na sua mão, arquiteto ou engenheiro civil. Quando essa demanda chega no juiz, ele precisa de um arquiteto ou de um engenheiro civil para fazer essa perícia. A propositura dessa ação ocorre pelo fato de alguém fazer uma obra em sua casa e danificar o imóvel confrontante, limítrofe. Isso é, ele fez uma obra de reforma ou de construção em um terreno e danificou uma construção vizinha. Isso é mais comum do que vocês podem imaginar e ocorre muito pelo uso indevido de ferramentas muito impactantes, como é o caso do martelete, do batistaca e do compactador de solo. Essas ferramentas causam uma vibração muito grande e reverbera pelo chão e pelas lajes, provocando muitas vezes problemas estruturais na construção vizinha. Isso ocorre o tempo todo e são inúmeros processos desse tipo chegando no poder judiciário diariamente. E essa perícia é para você, arquiteto e engenheiro civil, pegarem e avaliarem fazendo um laudo, explicando e mostrando ao juiz como isso ocorreu, por que ocorreu e se de fato aconteceu. E para isso eu tenho um curso aqui rápido, mini curso para arquiteto e para engenheiro civil, avaliar casos de perícias muito comuns na mão de arquitetos e engenheiros. O primeiro deles é anunciação de obra nova, direito de vizinhança. O segundo vocês aprendem a fazer a perícia de avaliação de imóveis, outra que também é campeã para arquitetos e engenheiros civis. Aprendem a fazer avaliação de deslizamento de terra, outro assunto bem comum, principalmente agora, no final do ano, onde se começam a cair e a desbarrancar taludes e barrancos. A outra perícia, que também é bem comum, é a de patologia em piscinas. Muitas piscinas são feitas por aí sem o menor critério e sem seguir as normas técnicas. Vocês vão aprender nesse mini curso rápido, também como fazer um laudo e como fazer essa avaliação. E a outra perícia que vocês vão aprender e vão analisar comigo nesse curso é a de incêndio em containers. Infelizmente, também cada vez mais comum. Nós, inclusive, conhecemos casos aí que ficaram famosos por construções feitas dentro de containers que não foram feitas de acordo com as normas técnicas, principalmente, pecou lá na elétrica em seu aterramento e causou incêndio. E também nesse mini curso, vocês vão aprender a avaliar esse tipo de perícia. Esse curso são cinco perícias com cinco modelos de laudo na plataforma do curso para vocês baixarem. São videoaulas onde eu explico o passo a passo de cada uma dessas perícias com slides e o modelo de laudo de cada uma delas lá na plataforma do curso. É um mini curso bem rápido e muito bom para fazer agora no final do ano e já sair com um certificado de perícia avançada exclusivamente para arquiteto e engenheiro civil. Se você estiver interessado, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo e já terminar o seu ano com o certificado de perícia avançada na mão. É isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí Amém. 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 Muitas opções. De compra. De modelos. De laudos. Eles podem ser comprados. Separadamente. Ou então. Se vocês preferirem. Vocês podem comprar. O combo. Onde ele sai com preço menor. Se vocês comprarem. Individualmente. Eles custam. 50 reais. Se vocês comprarem. Como por exemplo. Esse combo. Número 2 aqui ó. Vocês vão levar. 4 modelos. De laudo. Mais. O modelo. De parecer técnico. Todo esse material. Tá pessoal. Para baixar. E para editar. E aí. Cada modelo. De laudo. Sai por 30 reais. Ao invés. De 50 reais. Então. Nós temos também. A opção. Do como. Número 1. Comprou ainda. A apostila. De perícia técnica. Judicial. Pro curso. Esse aqui. Nesse combo. Você compra. A apostila. Mais. O modelo. De laudo. De avaliação. De móveis. Modelo. De deslizamento. De barranco. Modelo. De laudo. De enunciação. De outra nova. Modelo. De laudo. De ensino. De contêiner. O que tem. No outro combo. Só que. Esse aqui. Tem. A mais. A apostila. De perícia técnica. Tudo isso. Por 250 reais. Então. Se você quiser. Comprar. O combo. Os modelos. Dos laudos. Saem. Apenas. Por 30 reais. Assim. Como. O curso. De gestão. De obras. E perícia. Onde. Eu abro. Todo. O meu. Formato. De trabalho. Nas minhas obras. E nos meus projetos. E ensino. Para vocês. Não somente. A parte. Técnica. Assim como. Toda a parte. Administrativa. Como. Contrato. Com o cliente. É. Planilha orçamentária. Cronograma físico. Financeiro. É. Como. A gente faz. A aprovação. Do projeto. Na prefeitura. E pega o alvará da obra. É. Enfim. Todo. Um material. Extremamente. Rico. Onde. Eu mostro. Toda. A maneira. Para vocês. Trabalharem. Por conta própria. No seu próprio negócio. E não. Ter prejuízo. Ser bem sucedido. E ao final. Lá. Dentro. Da nossa. Plataforma. Do curso. Tem uma pastinha. Onde. Nós. Começamos. Então. Em processos. Para arquitetos. E engenheiros. Analisando. Caso. A caso. Com. O modelo. De laudo. Disponível. Lá. Para baixar. E editar. Ok. Então. É um curso. Extremamente. Completo. Onde. Aprendem. É. A fazer. Perícias. Com. Exemplos. De casos. Muito comuns. Para arquitetos. Os engenheiros. Com. Os modelos. Respectivos. De laudos. Para vocês. Poderem. Se aperfeiçoar. Estudar. E perder. A insegurança. Na hora. De formatar. Um laudo. Enfim. De�로. Fez. Aulas. De não é? É. É. Todo. O material. curso quando é concreto, quando é assentamento de tijolos e aqui a pastinha da perícia do módulo avançado, onde estão aqui disponíveis para vocês baixarem e editarem os laudos respectivos de cada curso mais completo que já se viu para arquitetos e engenheiros, onde será uma complementação de tudo aquilo que vocês estudam na teoria na faculdade. Aqui eu estou mostrando para vocês na prática todo o modelo de trabalho que eu utilizo.